Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez vrom, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê E eu nem tava afim de beber Quando eu vim eu já tava arrumado Todo que eu fumado já tava no pico O meu Uber há cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho a localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Ou não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de bota, sequência de nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, sequência de nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Se tem sacanagem, tem puniçais Cheguei meu parceiro Rodrigo Barão Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez vrom, vrom, vrom Meus parceiros me chamando pro rolê Eu nem tava afim de beber Quando eu vim eu já tava arrumado Todo que eu fumado já tava no pico O meu Uber há cinco minutos Porque quem bebe hoje não dirige Eu já tenho a localização Hoje a revoada é loucura, é confusão Segura! Não que eu vá, mas hoje é aonde Não que eu vá, mas hoje é aonde Sequência de bota, sequência de nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, 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 bota Tome, tome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome Sequência de bota, 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 bota Tome, tome Se tem sacanagenzinha, tu pode botar meu nome É mais um sucesso do barão, essa pisadinha É pra tocar no paredão, papai Puxa o tríloto, avisa que o pai chegou É pra tocar no paredão Eu já tava debaixo do edredom O meu celular fez brum, brum, brum Meus parceiros me chamando pro colê Eu nem tava afim de beber Eu já tava debaixo do edredom